Esta lagoa fica na Vila Mucambinho 2, um cenário realmente muito bonito, só que aqui a tristeza toma de conta deste local. É que a polícia militar do estado do Piauí foi acionada por populares e a informação é de que havia um corpo estendido nas margens da lagoa. A polícia chegou ao local e constatou realmente que havia um corpo estendido no chão e o corpo é de César Santos Vasconcelos, conhecido como Sertinha, apenas 32 anos. A polícia isolou a área e a população obedeceu sim ao pedido da polícia. Subtenente, o que a polícia sabe da morte deste homem? Foi uma morte violenta? Ele morreu nas águas desta lagoa? A princípio ele foi visto ontem à meia-noite ainda com vida, o populares. Ele reside aqui numa casa aqui próximo, sozinho, e era usuário de drogas. A única coisa que nós pudemos visualizar é uma facada no pescoço, que foi a única coisa que nós conseguimos visualizar até a chegada da perícia. O que chama a atenção da nossa equipe é que o corpo de César está aproximadamente a 40 metros do local onde ele pode ter sido assassinado. A polícia também estranha a maneira a qual o corpo de César foi encontrado? Ou seja, há vários metros do local onde possivelmente ele tenha sido assassinado? Visualmente sim, mas aí só a perícia e o homicídio poderão, depois do laudo pericial, afirmar se foi ou não da maneira que você está falando. Uma pergunta que não quer calar, o Cestinha, como era mais conhecido o César Santos Vasconcelos, ele tinha passagem na polícia? A princípio ele era usuário de drogas, por sinal, os primeiros levantamentos ele era eletricista, tinha uma profissão definida e no momento o que nós podemos levantar é que era apenas usuário. Está certo, o tempo está aí, o corpo de Cestinha será levado para o Instituto de Médicina Legal, o carro-tumba chega nesse momento ao local para a remoção do corpo deste jovem que é encontrado, portanto, sem vida aqui nas proximidades desta lagoa, no Mocambinho 2, também a presença do pessoal do 7º Distrito Policial, até porque daqui para frente tudo será comandado pela Polícia Civil do Estado do Piauí. Portanto, mais um corpo encontrado por populares, a polícia informada, na lente, e estou na tela da TV Antena. Portanto, mais um corpo encontrado por populares, a polícia informada pela Polícia Civil do Estado do Piauí.